O PSB, nessa matéria, orienta não, mas aqui nós queremos registrar, em nome do povo de Pernambuco, especialmente os amigos e as amigas de Caruaru, a nossa honra de ver o pernambucano Anderson Dias bater o recorde mundial, o seu brasileiro que visitou, o ser humano que visitou mais rápido todos os países do mundo, trazendo o recorde para o estado de Pernambuco e para o Brasil. Parabéns a Anderson, que tem inspirado tantos jovens a não viver na situação de comodismo e poder dar espaço aos seus sonhos. Parabéns, Anderson.